Salve Batera, curtiu aí a frase? Sabe até os rudimentos que eu usei aí, não sabe? Mas não consegue aplicar? Eu separei pra você mais de 15 videoaulas com um áudio excelente, imagem excelente, pra você evoluir. Apenas 50 reais. Corre, arrasta pra cima e eu te vejo do outro lado.